Dica de filme de terror para este final de semana, um filme da hora. Imaginem só, você assiste uma fita com alguém e essa fita é amaldiçoada. Traz uma maldição que daqui a no máximo sete dias você irá morrer. Imagina saber de um negócio desse. Aterrorizante, né? Então, o filme de hoje nada mais é que um terror psicológico que vem através desta fita. Então, uma mulher com seu filho vai até a cidade investigar o terrível, a terrível morte de uma sobrinha. E chegando lá ela percebe que há mais coisas por trás do que o que imaginava. Então, pessoas acabaram morrendo, outras pessoas acabaram morrendo além de sua sobrinha. Então, essa mulher começa a investigar e descobre que realmente pessoas que assistiram aquela determinada fita tendem a morrer com sete dias, no máximo, logo após assistir a fita. E aí, ela começa a ficar psicologicamente muito agitada e preocupada, porque ela e o próprio filho tinham assistido a fita alguns dias antes. E já se passaram quatro ou cinco dias e eles ficam preocupados e começam, além de querer investigar sobre a sobrinha, também a querer investigar como se curar daquela maldição para que não venha a morrer. Mas, isso aí é bem impossível, porque o filme depois vai ter as continuações. Então, já sabe que fita é essa, já sabe o que aparece no filme depois dessa fita, né? Um buraco, com uma pessoa saindo desse buraco e pegando a outra que está assistindo, trazendo para dentro do mesmo local. Não descobriu ainda? As dicas foram muitas, né? Então, vamos lá, assistam o filme deste final de semana, O Chamário. Vamos lá e assistem, ok? Tchau, tchau, tchau.